É a Fabíola Andrade que está no CT do Corinthians. Tudo bem, Fabíola? Quais são as notícias do Corinthians para hoje? Boa tarde. Oi, Ale. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, agora o Tite separou aqui, ele tinha separado aqui, treinando atrás da gente aqui, os meias e os atacantes. Está vendo aqueles coletes ali, dão muita repercussão? O Tite também adotou hoje aqui. Então, meias e atacantes, inclusive o próprio Tite aqui no gramado, acompanhando o treinamento, ataque que tem sido um problema para o Corinthians, né? Já, já a gente fala sobre isso. E os zagueiros e os laterais estavam treinando a dois campos daqui, no outro lado lá do centro de treinamento. Agora, você pode ver, Ale, eles acabam de chegar aqui agora para esse campo também, começou a misturar aqui, os jogadores estão se misturando, porque provavelmente o Tite deve dar um treinamento já do time, que ele está esboçando, né? Para poder enfrentar o Figueirense no sábado. Como é que foi ontem? Quais são as novidades desse Corinthians aqui? O Edu Dracena, que tinha sido titular nas últimas sete partidas, perdeu a vaga para o Felipe. Então, Felipe e Gil foi a dupla de zaga que ontem treinou aqui. A outra diferença na equipe é que Mendoza saiu da equipe e Luciano assumiu o ataque. Então, o ataque ficaria mal com o Luciano e Wagner Love. E um pouquinho atrás, o Renato Augusto e o Jadson. E aí, o Corinthians, esse Corinthians que treinou ontem, né? Vamos ver daqui a pouquinho o Tite começa aqui o treinamento com o time todo. Mas esse Corinthians teria apenas um volante de característica, né? Com característica de volante, que é o menino Marcial, de 20 anos. Ele que subiu para o profissional agora, em 2015. Estaria com ele a responsabilidade aí de segurar o Figueirense aqui na Arena Corinthians. Hoje, quem conversa com a gente é o Luciano e o Mal, com os dois jogadores, os dois atacantes aqui do Corinthians. A gente está acompanhando tudo aqui. Daqui a pouquinho eu volto, então, para poder passar. Qual será o time do Corinthians que o Tite está pensando aqui? Ah, só para fechar, Lê, teve uma visita ilustre aqui hoje, viu? Romarinho, a gente mostra para vocês também daqui a pouquinho. Ele que está jogando no Catar. Recebeu um abraço afetuoso do Tite, mas de calça jeans, viu, gente? O Romarinho não está a caminho do Corinthians, não. Até que se prove o contrário, ele veio só fazer uma visita aqui ao ex-clube. A gente mostra isso para vocês daqui a pouquinho. Eu volto, tá, Lê? Legal, Fabíola. Obrigado pelas primeiras informações. O último que visitou o Corinthians está negociando, né? Porque o Dentinho aí está perto de voltar ao Corinthians. Fiz um contato com o Fabíola de Andrade, que acompanha o dia de treino no Corinthians, lá na zona leste de São Paulo. Fabíola, o time está definido já? Já dá para dizer que o time vai jogar contra o Figueirense? Alê, o time está quase definido, comigo jogando aqui na ponta. É uma bolada por minuto que se toma aqui. Mas tudo bem, os meninos procuram sempre tirar a bola da minha cabeça. Estou com medo de tomar uma bolada ao vivo aí e virar notícia. Mas para falar um pouquinho do time do Corinthians e mais sério, né? O Corinthians aqui agora faz nesse momento um rachão. Então, toda a equipe está aqui, né? Titulares, reservas. Mas o Tite não dá nenhuma pista em relação ao time que vai enfrentar o Figueirense no sábado. A notícia que eu posso dar para o corintiano é o seguinte. Bruno Henrique está aqui. Ele começou treinando em separado, né? Ele que estava com dores no tornozelo. Ficou duas partidas fora do time do Corinthians. Mas agora está aqui no rachão junto com o grupo todo. Aí, ó. Mais uma bola que voa em cima da gente. Ele está aqui treinando normalmente o Bruno Henrique. Então, deve estar à disposição do Tite para o jogo contra o Figueirense no sábado na Arena Corinthians. Também treina aqui Malcom. O atacante, né? Que estava na Seleção Sub-20. Foi vice-campeão mundial. Era reserva lá, né? Mas chegou no domingo. Chegou de viagem no domingo. E na segunda já se apresentou aqui ao Corinthians já. O Malcom, ele viajou dia 20 de maio. Quando ele foi para a Seleção Sub-20? Ele era titular do Corinthians. Então, volta agora, provavelmente, para retomar essa titularidade. Ele foi titular contra Cruzeiro, contra Guarani e contra Chapecoense. Outro que treina aqui também, mais que esse, deve ter perdido a posição, viu, Alê? É o Edu Dracena. O Edu Dracena foi titular nas últimas sete partidas. Mas ele falhou no gol contra o Santos. E deve perder, então, a titularidade para o Felipe. O zagueiro Felipe que treinou com o Gil ontem. E amanhã, na verdade, é que a gente vai poder ver com mais clareza, né? O que o Tite está pensando para essa partida contra o Figueirense. Alê, então, por enquanto aqui, um rachão. Treinou como a gente mostrou na primeira entrada, né? Os meias e os atacantes treinaram aqui atrás da gente. Num outro campo, treinou a defesa, zagueiros e laterais. E agora, um rachão. O Tite não dá nenhuma pista. Mas a gente vai apertar. Na entrevista coletiva, vem o Luciano, vem o Malcolm, para poder bater um papo com a gente. Você vai acompanhar, claro, ao vivo aqui no Sport TV. A gente vai dar uma apertada neles para ver se eles contam alguma coisa para a gente, tá bom? Legal. A bola, a bola, a bola, a bola. A bola atrás da Fabíola. Ela está ligada, ela nem se assustou. Pensei que ia pegar ela, não peguei ela. Obrigado, Fabíola, pelas informações. Então, o Tite fez testes hoje, mais testes que ele fez ontem com um jogador de marcação, o Marcial. E agora tem o Bruno Henrique de volta à disposição. Talvez ele mexa nesse time ainda mais, fazendo mais testes. Talvez amanhã só mesmo, como a Fabíola deu aí a notícia, que a gente vai saber que time que joga contra o Figueirense, né, Thiago, Bárbara? É.